Pelo empossado, foi apresentada as seguintes declarações de bens, datada de 15 de dezembro do ano de 2022. Um veículo automotor terrestre, caminhão, automóvel, moto e etc., K-Reboque, no valor de R$ 6.000. Veículo automotor terrestre, caminhão, automóvel, moto e etc., no valor, 2007, no valor de R$ 34.000. Cotas de quinhões de capitão, 95% da cota do GM Empreendimentos e participações ilimitadas, no valor de R$ 9.500. Caderneta de poupança Bradesco, agência 3571, conta R$ 10.0927,7, no valor de R$ 13,93. Outras aplicações e investimentos, Bradesco, no valor de R$ 51.956,46. Depósito em conta corrente, Bradesco, agência 1759, conta R$ 36.824,5, no valor de R$ 1. Consórcio não contemplado Bradesco, grupo 188, sequência 00, grupo 049, no valor de R$ 42.052,20. Para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela mesa da Assembleia Legislativa da Bahia e pelo empossado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.